Opa! Opa! Ó, por que ando em baixo agora? Ora, não me neguem vossa estima, que os alcatruz da nora, quando chora, não andam sempre por cima. A rir da gente ninguém pode, se o azar nos amofina, pois se Deus não nos acode, não arroba que mais rode, não quer rode, não assina, sabe-se lá, quando a sorte é boa, sabe-se lá, amanhã o que virá, para desfarce uma vida honrada e boa, ninguém sabe quando nasce, para o que nasce uma pessoa. Um beijo disfarce, uma vida honrada e boa, Ninguém sabe quando nasce Para que nasce uma pessoa